Olá, crianças! Olá, crianças! Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, teremos mais uma English Class. E na aula de hoje, iremos usar o livro, a agenda e o caderno. A Títia vai dar um tempinho para que vocês possam copiar a agenda. Vamos lá? Coloquem a data 21 de 10 de 2020, o conteúdo Lesson 7, páginas 106 e 107. Atividade extra no caderno. E aí, terminaram crianças? Yes? Ok? Muito bem! Como estão vendo aí na agenda, hoje daremos continuidade à Lesson 7, ao estudo da Lesson 7, tá? E eu gostaria que vocês pegassem o book, pegassem o livro de inglês e abrissem na página 106, ok? Look. Aí, vocês têm um quadro, onde tem os possessive adjetivos, que é o assunto da nossa aula de hoje. Possessive adjetivos, ok? Porém, antes, nós iremos relembrar, iremos revisar os Subject Pronouns. Subject Pronouns, que são os pronomes pessoais em inglês. Do you remember? Nós já estudamos. Observem aí a primeira coluna desse quadro. Nós temos, I, que é o pronome pessoal, eu, tá? I, eu. Depois, you, que corresponde ao pronome pessoal, você. Você, you, você. He, ele, she, ela, it. É o pronome neutro, tá? Que nós usamos para animais ou objetos. Logo abaixo, vem o we. Nós, mais uma vez, we, you, só que agora no plural. Vocês, e por último, they, eles. Ok, crianças? Vamos repetir mais uma vez os Subject Pronouns, pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Bem, crianças. A cada um dos pronomes pessoais, corresponde um possessivo adjetivo. Ok? Qual é o possessivo adjetivo que corresponde ao I? My. I significa meu. Ok? You. Possessivo adjetivo que corresponde ao you é o? Your. Seu. He. Possessivo adjetivo que corresponde ao he é o? His. Dele. E ao she. Her. Que significa dela. Ao it, nós temos o its. Its. Dele ou dela para animal ou objeto. Ok, crianças? E ao we? Qual é o possessivo adjetivo que corresponde ao we? Our. Nosso ou nossa? You. No plural, não é? Vocês. O possessivo adjetivo que corresponde ao your. Seus. Suas. Ok? Por último, they. Ele ou ela. E o possessivo adjetivo que corresponde ao they are. Deles ou delas. Ok? Usamos esse possessivo adjetivo para indicar posse. Tá? Para dizermos que somos possuidores de algo. Né? Nós ou alguém. Tá? Vamos lá agora ver o uso dos possessivo adjetivos. Luke, observem essa imagem do livro de vocês. Página 106. Aí nós temos, ó, o boy aí, o Leo falando. My spider. Ele está falando da aranha dele. E ele usou o possessivo adjetivo. My spider. Minha aranha. Ok? E a garota vai confirmar. Your spider. Sua aranha. Ok? No outro quadro, a garota fala. Her mouse. O rato, dela. E no outro balãozinho. His frog. O sapo, dele. Ok, crianças? Her mouse. O rato, dela. His frog. O sapo, dele. Abaixo nós temos, ó, our friend. Friend. Os bats aí, os mocegos falando para o monster. Our friend. Nosso amigo. Ok? Our. Nosso. Our friend. Nosso amigo. E na outra imagem, nós temos aí outro monster dizendo. Their house. A casa deles. Ok? Their house. A casa deles. Ok, crianças. Compreenderam o uso dos possessive adjetivos? Yes? Very good. Agora, vamos passar para a atividade. Página 107 do livro de vocês. Observem aí. Question number one. Look at the picture and complete the sentence. Observem as imagens e complete as sentenças. Vocês irão completar essas sentenças usando um possessive adjetivo. Que estão aí no quadro. My. Estão vendo aí? His. Her. Their. Ok? Agora, vamos ver as sentenças. A. Mr. and Mrs. Brown are in the car. Ok? Mr. and Mrs. Brown are in the car. Tracinho. Car is new. Ok? Vocês irão olhar o sujeito da primeira sentença. Vocês estão vendo que aí tem duas sentenças. A primeira sentença. Mr. and Mrs. Brown are in the car. Quem é o sujeito? Mr. and Mrs. Brown. Não é? Então, o sujeito é? Eles. Que no caso seria? They. Ok? Quando eu vou escrever o possessive adjetivo, eu vou me basear nesse sujeito. Como o sujeito é? Eles. O possessive vai ser? Deles. Não é? Como seria? Qual desses aqui é o possessive adjetivo e corresponde a deles? É o he, my. O his. O her. Ou o they're? They're. Very good. Então, como ficaria aí? Their car is new. Ok, crianças? Their. O carro deles é novo, né? Miss and Mr. Brown are in the car. Their car is new. Ok? Their. Letra A seria? Their car. Ok? Vamos para o próximo. Observem aí. This is Carol. Esta é Carol. Carol é ela, não é? Aí a segunda frase. Doll is beautiful. Boneca é bonita. Eu vou dizer que a boneca dela é bonita. Carol. She. Qual é o possessive adjetivo que corresponde ao she? Em crianças? Her. Very good. Her. Her doll is beautiful. Próximo aí. Letra C. This is Jim. Jim. Masculino, não é? He. Aí. Bike is blue and white. A bike dele é blue and white. Então, eu vou completar o espaço com o his, dele. Ok, crianças? O item C. His. His bike is blue and white. Próximo aí. Item B. What is your name? Qual o seu nome? My name is Kitty. Ok? Sempre que na pergunta vier o your, seu, a resposta tem que ser com o my. Ok, crianças? Qual o seu nome? Meu nome é Natália. What's your name? My name is Natália. Ok, crianças? Pergunta com your, resposta com my. What's your name? My name. Ok? Entenderam? Yes? Very good. Question number two. Answer this question. Use possessive adjectives. Vamos lá? Letra A. What's your English teacher's name? Como seria a resposta? O que a gente está querendo saber? What's your English teacher's name? Qual é o nome da sua professora de inglês? Em crianças, como seria a resposta usando um possessivo adjetivo? Como ficaria? Vamos ver? Her name is Natália. O nome dela é Natália. Ok? Her name is Natália. Ok? O próximo aí. What's your favorite color? What's your favorite color? Lembram do que a Tietchan falou? Então, pergunta com your, resposta com my. My favorite color is, escreve o nome da cor. Aí no item B, pessoal. Toque lembrando, pergunta com your, resposta com my. My favorite color is. Ok, crianças? Próximo. Letra C. What's your best friend's name? Se você for falar de uma garota, vai ser como? Her name is, né? Qual o nome do seu melhor, da sua melhor amiga. Então, her name is, e coloca o nome da menina. E se for um menino, his name is, e coloca o nome do menino. Ok, crianças? Compreenderam? Yes? Very good. Bem, semana passada, a Tietchan passou uma atividade extra no livro. Do you remember? Vocês lembram? Onde vocês teriam que encontrar as diferenças, né? Circle and write the difference. Vamos lá fazer a correção da página 113. Todo mundo indo para a página 113 do livro. Aí, o que vocês iriam encontrar? As diferenças e depois colocar o nome, né? Das imagens que vocês encontraram diferentes em uma cena e na outra. Ok? Vamos lá. O que foi que vocês encontraram aí, ó? Bat, os mocegos, não é? Que na primeira imagem tem two bats, dois mocegos. E na segunda só tem one bat, ok? Outra diferença, snake, né? Na primeira imagem vocês tem two snakes. Na segunda só tem one snake. Ok, crianças? Outra diferença, spider, aranha. Na primeira imagem vocês tem spider, né? Já na segunda não tem a spider, não tem a aranha. Outra diferença seria o scorpion. O scorpion, que na primeira imagem aparece o scorpion e na segunda não aparece, ok? Espero que tenha sido muito divertido essa atividade. Ok, crianças? Agora a teacher vai mostrar para vocês como vocês irão fazer atividade extra no caderno. Look, atividade de inglês, série quinto ano. Question number one. Complete os espaços com possessive adjetivo corretamente, ok? Aí, ó, vocês tem duas sentenças. Com uma tarefa que nós já fizemos, não é? You have got an umbrella. You have got an umbrella. Então, aí eu vou olhar o que? O sujeito dessa frase. You. Qual é o possessive adjetivo que corresponde ao you? Aí você vai completar o espaço, tá? A próxima. The teacher has got a pencil. The teacher. A professora. She. Ela. Qual é o possessive adjetivo que corresponde a she? Aí você vai escrever aí, nesse espacinho. I've got three balloons. I've got three balloons. Eu tenho três balões. I. Eu. Qual é o possessive adjetivo que corresponde a I? Ok? E vocês irão completar aí a sentença. Ok, crianças? Difícil? No. Muito fácil, né? Very easy this question. Ok? Muito fácil essa questão. E a question number two. O que vocês irão fazer? Complete escrevendo o possessive adjetivo correspondente ao subject pronoun. Ok? Vocês irão escrever, tá? Os possessive adjetivos que correspondem a esses pronomes, tá? Vocês irão ver lá no quadro, no livro de vocês, na página 106. Ok, crianças? Bem, meus amores. Por hoje, a nossa aula está chegando ao fim. Mas espero todos vocês, próxima semana, para mais uma aula de inglês. Ok? A BQs. Bye, bye.